O Gliding Barnacles é um melting pot de criativos. É uma ideia de um mundo melhor. Eu acho que a cultura de surf em Portugal é muito direcionada para a competição. E aquele lado poético, desorganizado e acima de tudo aquela imagem de beach boy, de estar na praia, foi-se perdendo à medida que se foi criando a cultura do atleta, do profissional. Nós sempre tivemos preocupados em juntar a cena mundial aqui na Figueira para inspirar então o nacional. E aí sim, é fazer o caminho ao contrário. Não sei o que é isso, não faço a mínima ideia. Última música? LTJ, Banken, Banken, Thurman Bass. A nível da gastronomia, a nível dos vinhos e a nível da música, tentamos mostrar um bocado do que é que se passa a nível local. Nós queremos manter o evento o mais orgânico possível. E nenhum patrocinador que meta dinheiro a sério num evento vai querer não controlar as coisas. E, portanto, até agora tem sido bom porque temos feito sem esses patrocinadores. e se o conseguimos manter desta forma, melhor. Nem é tanto a cena dos apoios. Os apoios são sempre muito importantes. Mas é mais as pessoas, é o grupo das pessoas. É perceber quem é que encaixa, quem é que não encaixa. E, acima de tudo, quem é que é maluco suficiente para maturar. Para tirar alguma inspiração, por exemplo, Mickey Dore, Nat Young e, por exemplo, Wayne Lynch. Como nós percebemos que as ondas, principalmente as ondas, como um ativo, estavam fora dos estudos de impacto ambiental, começámos desde 2009, desde logo, a trabalhar nessa mesma falha, nessa mesma lacuna. E, portanto, só andar no campo político para mudar as coisas não chegava e precisávamos de um suporte. E nada melhor que um evento para mostrares o que fazes, o que és, onde vens, para onde queres ir. Só surfar no cabo dele. Nunca mais surfar no cabo dele, talvez. Eu reparei que, em todos estes festivais, havia um bocado aquilo que nós chamamos de groupies. Ou seja, as pessoas juntavam-se em grupos e esse grupo não era welcoming para pessoas novas. E é isso que nós tentamos quebrar aqui, que eu acho que é isso que diferencia muito o Landing Barnacles. É, ok, tu vens para aqui, mas és igual a todos nós. O que é que há melhor em Portugal com o vinho tinto? Só se for as mulheres. Nunca, não. Isso está fora de questão. Já ali, o Meidinho de Porto chegou ali com qualidade, em condições. É para aquilo. Ele é qualidade. Já está? Posso falar? São jovens da Ora. É para aquilo. É para aquilo que estáSnftal. É para aquilo. Eu acho que, em forma de estar listada, eu acho que é isso que está medido?